No jardim do céu brincam as crianças, quando elas vêm na terra, trazem amor e esperança, venham crianças nos ajudar. A criança é uma flor que merece o nosso amor, Pai Oxalá, que as abençoe, sempre resta uma esperança, quando chega uma criança. Venham crianças, venham brincar, fecha a roda a mariazinha, vamos todos cantar. Venham crianças, venham brincar, fecha a roda a mariazinha, vamos todos cantar. Zuzum, 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 chuva chupetadum, baia a feijão, que belezinha, açai a da mariazinha, Zuzum, zuzum, chuva chupetadum, parte belezinha, açai a da mariazinha, No jardim do céu brincam as crianças Quando elas vêm na terra mais amor e esperança Venham crianças nos ajudar A criança é uma flor que merece nosso amor Vai Oxalá que as abençoe Sempre resta uma esperança quando chega uma criança Venham crianças, venham brincar Nesta roda malhazinha vamos todos cantar Venham crianças, venham brincar Nesta roda malhazinha vamos todos cantar Zul zu 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 zumba chupetador Zul zu 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 zumba chupetador Vai Vejam que beleza